O MDB de Goiás continua se articulando, visando fortalecer e ter uma boa chapa de candidatos a deputado federal. Além de Célio da Silveira, ex-prefeito Luziane, que filiou a sigla, o partido está bem adiantado às conversas com José Mário Schinaide e Lucas Virgílio, para filiarem a sigla. Na política, ou é, ou deixa de é.